Pra todos os amigos que foram condenados Donána Jabbana Donana, 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 Don Diabar, 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 Diabar Você é miúda, cai em juízo, deixa de ser dona-ná Sempre na vinha fazer maravilha, mas a moça vai com calma Hoje é esse, amanhã aquele, vem um ad-drink, depois do Charlie Diabará que até faz, já não queres se esconder mais Todos limitam o tipo churra, dizes do Charlie leva surra É pra nas corbotecas, tens vício de discotecas Não trabalhas mais sem salário, cai em juízo de carro A final é Diabará, 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 Diabará Diabará, 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 Diabará Diabará, 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 Diabará Diabará, 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 Diabará Não duvidas Não duvidas Donada, donada, donada Donada, donada Donada, donada Diabara As Bruna, a Yabara, as Carla, a Ezequiel, a Yara, a Paula, a Ejantira, a Ejantira, a Staviena, a Yabara. Quem tem amiga tornando não faz barulho, quem tem amigo charo lhe grita cá na boca. E aí